Hoje eu quero falar pra vocês sobre a lei dos quatro F's. Vamos falar sobre a lei dos quatro F's? Olha que coisa abençoada e próspera. Nós acabamos de sair de uma semana da prosperidade, só que a prosperidade não sai de nós de jeito nenhum. Semana da prosperidade que eu tava fazendo, ela terminou. Eu fiz a semana da prosperidade uma semana inteirinha de aulas, por isso que eu não tava fazendo aqui o podcast, porque eu tava na semana da prosperidade cuidando 100% dos alunos e agora estamos com a plataforma aberta do Prosperidade Suprema. Então tem informações aqui embaixo. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre a lei dos quatro F's. Vamos falar sobre a lei dos quatro F's? Gente, muita gente me pergunta assim, William, o que você fez que você deu certo? O que você fez que funcionou? Eu queria fazer também uma coisa pra mim que desse super certo, que funcionasse, que a minha vida fosse pra frente, e não ficasse patinando, não voltasse pra trás o tempo todo, né? E aí eu sempre fico pensando como dar essa resposta de um jeito assim, bem rápido, bem dinâmico pras pessoas. Então eu escrevi aqui hoje a lei dos quatro F's. Então a lei dos quatro F's significa que nós temos um jeito de olhar pra vida que faz com que a nossa vida fique diferente. Sabe assim, a gente às vezes olha de um jeito e acha que o nosso jeito, e eu já falei várias vezes isso, né? O seu jeito é o jeito certo, o seu jeito é o jeito certo, mas pra você se amar, pra você ter autoestima, pra você ter amor próprio, pra você estar com você. Mas, às vezes a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo, e não faz nada pra mudar. E a gente acaba ficando sempre do mesmo jeito. E a gente acaba esquecendo dos quatro F's. O primeiro F que eu vou falar aqui pra vocês é o F de flexibilidade. Uma vez perguntaram pra um monge, por que o ser humano sofre? E olha a resposta dele. Perguntaram assim, por que o ser humano sofre? E ele respondeu, o ser humano sofre porque não entende que a vida é flexível, é flexibilidade. Então, às vezes, você precisa ser um pouco mais flexível com as coisas. Você quer as coisas do seu jeito, você quer que se não for do seu jeito, você não quer mais. Você briga com todo mundo porque não saiu do seu jeito. Olha aí no final do ano, nas festas, né? Não porque não era assim, não era desse jeito que eu queria, não era assim que era pra fazer, porque tinha que ter posto a tia desse lado, o vô daquele outro. E a gente se esquece que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, porque tem outras pessoas envolvidas, querendo que as coisas sejam também do jeito delas. Então, a vida é a flexibilidade. Se a gente olhar a natureza, nem tudo é igual, nem tudo é dia, nem tudo é noite, nem tudo é frio, nem tudo é quente. A gente olha a natureza, as coisas são flexíveis, né? Vem o vento, às vezes, derruba a árvore, que ela não estava tão flexível, as raízes não estavam tão profundas, ela cai. Mas aquela outra, que está com as raízes mais profundas, que foi um pouco mais flexível ali contra o vento que veio, ela não caiu. O que eu estou querendo dizer? Gente, eu estou querendo dizer que o vento que vem é os desafios que a gente vive todos os dias. Vai dizer que o ano começou e não veio o desafio para você. Eu acabei de fazer a Semana da Prosperidade. Se você perdeu, bem feito que você perdeu. Porque eu avisei, 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 avisei na minha rede social. Avisei, avisei, avisei nos anúncios. Se inscreve, participa da Semana da Prosperidade. Fiz aulas de uma hora, num jogo bem dinâmico e lúdico, né? Que a gente foi passando etapas. E aí, cada etapa eu fui explicando. E eu falei lá do segundo F. Lembra das leis dos quatro F? O primeiro é flexibilidade. O segundo é fluxo. Tudo é fluxo e é em abundância. Só que se a gente não estiver no fluxo da abundância, tudo se torna escassez para nós. Tudo vai se tornar uma escassez. E aí, a dor chega. Porque a gente não foi flexível e não percebeu as mudanças e adoece. Não entrou no fluxo da prosperidade. Não entrou no fluxo da abundância. Não entrou nessa energia que o universo tem disponibilizado para nós. E quando eu falo universo, você pode chamar de vida. Você pode chamar de Deus. Então, quando eu falo universo, para ser universalista. Eu sou espiritualista, universalista. Eu gosto de estudar as coisas que o universo tem. Como terapeuta transpessoal, eu tenho que entender corpo, mente e alma, espírito. Adoro esses assuntos todos de espiritualidade. E o fluxo da abundância, ele foi ensinado e falado durante muitos e muitos anos. Porém, quando a nossa vida está na escassez, a gente olha para a escassez e acha que isso é normal. E o que nós fazemos nessa hora? Nós falamos assim, meu dinheiro não dá. Não tenho como comprar isso. Isso não é para mim. Isso não vai dar certo. Porque eu estou olhando para o meu bolso. Eu não estou olhando para o fluxo da prosperidade e da abundância disponível no universo. Então, diga para a sua mente agora, eu entro no fluxo da prosperidade agora, em abundância, estou comigo, abundância está em mim. E é normal ser próspero. Porque nós vamos entrar no terceiro F da lei dos quatro Fs que eu escrevi para vocês hoje. O terceiro F é fé. Mas não a fé como a fé religiosa que falam, né? A fé ensinada na igreja. Não é essa fé que eu estou falando, eu estou falando da fé que tem dentro de nós, que é chamada de força espiritual. Eu gosto de explicar fé com as duas letras, F de força e E de espiritual. Aqui dentro tem um espírito, aqui dentro tem uma força. E essa força está em mim e está legal e está funcionando. Quando eu acredito na flexibilidade, quando eu acredito no fluxo da abundância e coloco a minha fé como um desejo ardente, como o Napoleão Rio falava, né? O desejo ardente, eu quero muito uma coisa, ninguém me segura. E aí eu vou para frente. Então o seu ano precisa ser diferente. Antes de ir para o quarto e último, última lei dos quatro Fs, eu quero avisar para você que nessa semana tem o workshop presencial Prosperidade Suprema. Dia 25 de janeiro eu vou estar em São Paulo com o workshop presencial, é quinta-feira agora, feriado. Então quinta-feira agora é feriado em São Paulo se você está em uma outra cidade e queira vir participar, aqui embaixo tem o link. Ou entra no site prosperidadesuprema.com.br. É um workshop presencial que você vai sair de lá transbordando prosperidade. Porque são três horas intensas no intervalo, a gente faz um intervalo, faz um coffee break, está incluso o coffee break. Vamos tomar um café gostoso, né gente? Conversar com pessoas, fazer network, paquerar, super gostoso. E eu dou um intervalinho também. Mas são três horas de puro conteúdo, de prosperidade e presencial. Então se você quer sentir essa energia que foi a Semana da Prosperidade, que é o curso Prosperidade Suprema, você vai poder vir nele de uma forma presencial e garantir o seu ingresso. Como essa semana, já são os últimos ingressos, então você precisa correr. Então entra no site prosperidadesuprema.com.br e garante seu ingresso para São Paulo dia 25. Dia 25 agora, quinta-feira, feriado em São Paulo, tem um workshop presencial. E aí eu vou direto para o Rio de Janeiro, porque no domingo, dia 28 de janeiro, tem o workshop Prosperidade Suprema no Rio de Janeiro. Então, se você não quiser participar de São Paulo, você pode participar no do Rio de Janeiro. Só entrar no site prosperidadesuprema.com.br e garantir o seu ingresso para o workshop presencial com o William Sanchez. Nós vamos ficar três horas juntos, fazendo técnicas, exercícios, meditação, muito conteúdo. E claro, vamos brincar, vamos nos divertir também. Quando a gente se diverte, a gente aprende, né? Muito mais ali que a nossa mente grava. E eu tenho um jeito bem didático de mostrar o conteúdo para você e mostrar também os resultados. Então você vai até ver imagens aí do workshop. Fabrício, põe um trechinho de algumas imagens do workshop Prosperidade Suprema para o pessoal ver enquanto eu estou falando. Porque, gente, foi tão lindo o Prosperidade Suprema do ano passado que nós vamos fazer agora. 25 de janeiro em São Paulo, 28 de janeiro domingo no Rio de Janeiro. Já são os últimos ingressos porque quando o pessoal soube já correu, comprou o ingresso, tá bom? Para estar com o William Sanchez e toda a minha equipe abençoada e próspera nesse evento para transformar a tua vida. E esse é o seu ano. Um, flexibilidade. Dois, fluxo. Três, fé. E quarto, foco. Foco para você ter uma atenção plena no que está fazendo para chegar onde você quer. Foco é igual pneu, tem que estar sempre calibrando. Então, gente, se você não tiver foco para fazer com atenção plena, para chegar onde você quer, não vai adiantar as coisas para você. Então, é muito importante e são quatro coisas que eu pratico na minha vida. Flexibilidade, fluxo, fé e foco, tá? Essas quatro coisas são muito importantes. Entra aqui no link e já garante seu ingresso para o workshop Prosperidade Suprema presencial em São Paulo. Dia 25 de janeiro em São Paulo, 28 de janeiro no Rio de Janeiro. Ó, depois eu não sei quando eu vou fazer de novo um workshop presencial, tá bom? Então, corre e faz sua inscrição.